Fala gente, graças e paz, Thiago Neto aqui falando, estou passando aqui para convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a estar se inscrevendo, ah e não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas notificações não esquece também de nos seguir no Instagram, Deus abençoe você, sua casa e a sua família, amém Música Música Aleluia! 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 Valeu! Aleluia! É Pai a vida de Jesus, te liberta Abraçando o céu, a emoção que é Que Deus te pede, se ele não vai chorar Com o fim, com o leito e sem regrar Abraçando o céu, a emoção que é